TIGU 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 Você pode ser pobre de maquete Paupegmo, papeguecido De zigueiro desprovido Proletariado brasileiro Um cara bem sofrido Bom de fazer limonada Com limão que a vida dá Você pode ser o atrevido Desassociado de qualquer passido O mais querido, o preferido E você pode o quê? Você pode ser o vitorioso E vai remer contra a maré Coelho no rosto É aqui pra vencer Tem que ser carinho de pescoço Canta aí, Belém E sem carona na viagem Na burra do semironga na bagagem Eu canto poesia com beleza E malandragem Saca, meu compaça Você pode ser pobre de maquete Paupegmo, papeguecido De zigueiro desprovido Proletariado brasileiro Um cara bem sofrido Bom de fazer limonada Com limão que a vida dá Você pode ser o atrevido Desassociado de qualquer passido O mais querido, o preferido Você pode o quê? Você pode o sempre Você pode ser vitorioso E vai remer contra a maré Coelho no rosto É aqui pra vencer Tem que ser carinho de pescoço, moço Você pode ser carinho de pescoço, moço Você pode ser o que quiser E sem carona na viagem Papo reto, semironga na bagagem Tem que ser carinho de pescoço, moço Saca, meu compaça Você pode ser carinho de pescoço, moço E aí o clube? Uma negra, uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Mais outra vez, o rosto da multidão A multidão é algo muito sem Rosto de coração Em São Paulo, terra de aranha Céu, a garoba, casca a cara A torre de Mabel Família brasileira Dois rodovudo Mais solteira de um Comissão, vagabundo Os câmeria são Gravando a cena, vai O bastardo Mas o filho, o padre, o seu pai Ei, senhor DJ, eu sei Vem quem você é Sozinho, o senhor não mata E você disse que era bom A favela ouviu Que também tem whisky, resi, bum Tênis, nec, fuzil Mas me topo, seus coca bonitão Eu não sei fazer Internet, videocassete Me escarrolou Atrasado, eu tô um pouco, sim Então eu acho Só que tem que Seu jogo é sucio E eu não me cai Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva, sou leão Sou de mapo, seu que bom Problema, como escolha Eu tenho mil, mil Fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Chega e fala Gira, gira, não Esse não é mais seu Subiu Entremendo o seu Mas eu tô mexendo em viu Mas é isso Ou aquilo que Seu filho quer ser preto Eu colo por dentro do Tupac Aí que tá o que cê diz Sente o novo drama Tenta ser feliz Tem bacana Quem te fez Só bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim O que cê fez por mim O que cê fez por mim Você pode ser o que cê fez por mim Sem mironda na bagagem Eu canto poesia com beleza e malandragem Saca meu comparsa Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre devagar Você pode ser pobre devagar Em cima! Você pode ser o que quiser É isso! Dá pra passar a palma de boi Tic 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 T Bonito, Caxias, simbora Lá tá um leão por dia Sem jamais esmurecer Ela é crigolha, eu digo sim Eu, ai, ai, ai O seu cabelo é destinia Só corola, Elito Safada E eu, o seu súdito serei Foi na barra da saia De uma crioula Foi que eu me, que eu me criei Sei tudo que eu aprendi Sou tudo que eu me tornei Antes de escravo Sou decidência em que eu me Cabeça em que... Fala, Caxias, fima na palma da mão Eu quero o mundo Com as criolas do poder Eu quero o mundo Só gente, minha fama é da mão Com as criolas do poder Eu quero o mundo Com as criolas do poder Simbora, simbora E lá, 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 e lá Vai, Negão! Porque ainda tem a pupaga começar Eu só sei dizer que te amo, se bora a gente vai! Eu só sei que eu te amo Pega! Pega! Alô, Tibão! Pascal, caralho! Eu só sei que eu te amo Eu te amo Pega no pagode, vai, 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 vai Pega, Neto! Pega! Senta aqui, oh! Vem, 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 vem! Vem! Duas vidas, uma só estrada É, mano, é conto de fadas Eu nasci pra te amar Bora, vem, meu, vem, vem, vem! Vem! Eu não quero mais ninguém de novo Sem você Senta aqui, oh! Pega! Faço essa comente Sem você Vem, 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 vem E according to you Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ai, meu amor Eu tive jeito de seguir Eu tive feito de... Anda louco de saudade! Que é louca por você Mas o louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão É, se a gente chora É, tem saudade E até se atreve voltar atrás A velha frase Que o vento leve Era até breve Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi falar de amor Nosso caso vai deixar acontecer Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor vem com a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e integridade E quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo, muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser uma... Deixa acontecer sim, bora! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor... Nosso caso vai... Nosso caso vai... Deixa acontecer... Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor vem com a gente Nosso caso vai... Deixa que o amor vem com a gente 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 Meu destino Trago num sorriso aberto desnatido Que vem da paixão Pra ilusir, pega no pagode Oh, tô sob a vaga Oh, uma corvobeira Vou me manhar Vou me jogar na cachoeira Com uma droguesa Oh, da nozesteira Pra me manhar, pra me manhar Sou maneira Só me trago a paixão Verdadeira É verdadeira, verdadeira Oh, só me amarga Oh, uma corvobeira Vou me manhar Vou me jogar na cachoeira Com uma droguesa Oh, a nozesteira Vou falar e juveler, falar e juveler Vai maior, vai maior, vai maior Juvemira partido E partido porra Com a minha mão Alô cição Simbana Deixa comijo, deixa comigo Eu seguro para as vozes, não deixo cair Éh-éh-éh-éh-éh-éstroke Sem vacilar, éh-éh-éh-someide Sem me exibir, éh-éh-éh-éh-So vim mostrar, éh-éh-éh-éh-é-éh-é hora O cabelo em cima das vozes, deixa comijo Hum, deixa comigo Eu seguro para as vozes, não deixo cair É, sem vacilar, sem visibir, só vem mostrar Eu sou partideiro da pele mais preta e tenho que chegar pra improvisar Já vi partideiro que nunca vacila, me entrando na fila querendo versar Já dou aviso que meu improviso é sério, é ciso, não é de brincar Botaram com o baço, eu mando pro espaço, eu chego, eu faço o vício pegar É, sem vacilar, sem visibir, só vem mostrar Nunca aprendi, desça comigo, desça comigo, esse burro bagosa não deixa o cair É, sem vacilar, é, sem visibir, só vem mostrar Nunca aprendi Quem é de Macumba aí? Tem alguém de Macumba aí? Eu sou de igreja Eu não vou abusar de Macumba, eu não quero que esse primo tá aí Ele sabe os caminhos, mas eu já copio umas coisas lá em casa, entendeu? É, mas vamos, vamos, vamos começar do nível marbrano, depois a gente vai nas coisas Tá maiorzão? Eu vou botar, eu vou botar teu nome na Macumba Vou procurar em uma feiticeira, faz uma que sombra pra te derrubar Você me jogou no petice, quase que eu morri Só não sabe que eu sofri, que deu um infecto É, moço, você! Eu vou botar teu nome na Macumba Vou procurar em uma feiticeira, faz uma que sombra pra te derrubar Você me jogou no petice, quase que eu morri Só não sabe que eu sofri, que deu um infecto A Macumba da nega é boa A Macumba da nega Eu disse A Macumba da nega, amor A Macumba da nega, amor A Macumba da nega Você te segura? Eu caí, eu caí, mas me levantei pra contar Eu pedi, eu pedi, foi o Zé pra me ajudar Eu caí, eu caí, mas me levantei pra contar Eu pedi, eu pedi, foi o Zé pra me ajudar Nunca te vi mamata, hoje eu catei lata balando E fiz o pedido do tempo pra ele me ajudar Arrumar um trocado, que eu tava quebrado E na geladeira balando, nem vou lhe contar porquê Fim de tarde de sexta, eu sentado na mesa Já de barriga cheia, eu me lembrei de ti Muragana e cruza uma vela, a cerveja, o cigarro O agrado dado de bom grado, a quem cuida de mim Eu caí, eu caí, mas me levantei pra contar Eu pedi, eu pedi, foi o Zé Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, mas me levantei pra contar Eu pedi, eu pedi Quando o clarão da lua ilumina a madrugada Aí, ôi, aí, eu faço da lua Quando o clarão, quando o clarão da lua ilumina a madrugada Aí, ôi, aí, eu faço da lua Ôi, se fuma, ô, se fuma, ô E bateria uma roba com a rampazinha de tomada e uma saba bem gelada Fico até gara, eu sou, porque eu sou o homem da lua Vindo da noite estrelada Não, eu só digo uma mulher só Toda mulher é bem amada Só melhor, só melhor, só melhor, só melhor, só melhor Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no volto da colina que eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no volto da colina que eu mandei fazer Ela, ela, ela Dói, 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 dó É você Gera, gera Doi, 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 doi Doi, 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 doi O amor faz sofrer Dois amor faz chorar Diz que dói, que dói, que dói Dois, doi, doi, doi O amor faz sofrer Dois amor faz chorar Quem é você, quem é você Pra deitar na minha cama Apagar, o couve-milho, piriquito Leva a fama Ei, é você A plaquina da minha cama Apagar o couve-milho Simbora, Simbora, Simbora! Os samba quem samba, lissambala Lá, lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Rês captain da minha cama Lá-lá-lá-lá-lá ão, ô Lá-lá-lá-lá-lá Os samba quem samba, lissambala Vamos, Geraldo, cantar, Geraldo, cantar, Geraldo, Geraldo, Geraldo É a coisa Já foi assim Fica bem mais legal E revelar a vida em alta estrada Chega! 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 Chega!